O vento que levou todo mundo, olha o vento, caramba, o vento muito forte, meu Deus, Jesus amado, olha o vento, pedra, a geladeira, a recorte de geladeira aqui em casa. Dá uma olhada nisso, gente, olha só o absurdo. Tempestade de areia agora aqui em Pereira Barreto, né? Uma nova e impressionante tempestade de areia voltou a atingir o território brasileiro nesta sexta-feira. A frequência desse fenômeno raro no Brasil não é normal e já é a segunda vez nesta semana. Em Pereira Barreto, no interior de São Paulo, o dia virou noite. Rapaz, não é nada isso aqui, o que está acontecendo aqui. Deus me livre. Parecendo o fim do mundo, gente, olha isso aí. É muito, né? Deus me livre, Deus me livre. 3h25 em Pereira Barreto. Não se vê nada. Olha o relógio no carro, 3h25. Olha aí. Não vê nada. Estamos aqui na fazenda laranja azeda. Paulo Yamamoto não vê nada, não enxerga nada. A cidade de Pereira Barreto acenderam-se as luzes. Daqui a pouco chega na cidade, mais cinco minutos. Aí, ó, aparecendo as luzes da cidade. A forte tempestade de areia castigou vários estados brasileiros. Várias estruturas foram derrubadas, casas destelhadas e árvores arrancadas pela força da ventania. Segundo os cientistas, é o calor mais a umidade que gera grandes nuvens de tempestades que carregam fortes ventos, granizo e raios. E com o solo muito seco, as nuvens carregadas e fortes ventos contribuem para a formação da tempestade de areia. Nossa Senhora! Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, ó. A brisa ali sumiu. Pedra! A geladeira! Carregou a geladeira aqui em casa! Vida da geladeira aí no Brasil. Vocês acham que o trem aqui... Olha o que que fez com a minha bancada. Olha o que que fez com a pedra. Olha os teados. A geladeira tá ali, o cachorro tá lá comendo os trem lá. Olha o que tava na geladeira. O trem aqui foi tenso, mas tenso mesmo. No Novo Brasil, Goiás. Mas o que os cientistas não estão dizendo é que os elementos de poeira podem impactar a vida selvagem, marinha, a saúde humana e atividade econômica. Segundo um estudo, dos impactos da tempestade de poeira e areia nos oceanos, destaca que mesmo as mais pequenas partículas podem ter efeitos significativos no ecossistema marinho ou terrestre. Depois que essa poeira se assenta, ela pode influenciar no crescimento de algas marinhas flutuantes, conhecida como sargaço. E também pode aumentar a proliferação de algas tóxicas em rios e lagoas. Porque quando a poeira pousa, ela traz muitos nutrientes para as águas do oceano, aumentando a produção primária e gerando impacto sobre os ciclos de nitrogênio, carbono e enxofre globais. O aumento do sargaço nas praias pode interromper o transporte marítimo, a pesca e o turismo e criar impactos negativos consideráveis nas economias das comunidades costeiras. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha gente o que está acontecendo aqui no Grajaú Olha coisa que nunca tinha visto na vida Olha a multidão de poeira Meu Deus está fechando tudo A poeira tem grandes efeitos sobre a relação entre os componentes da terra e a vida marinha O armazenamento do carbono e a sedimentação em alto mar O que podemos esperar depois de repetidas tempestades de areia são mais situações desagradáveis O que é isso? O que é isso? Aqui no Fatos Notícias você sempre fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Se você não é inscrito no canal se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo O que é isso? 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 E aí